O repórter 10 agora se encontra aqui com os policiais da Força Tática, daqui já o sargento Cardoso e a ocorrência que o sargento vai falar aqui sobre, sargento, o senhor estava indo, vindo da sua residência, apaisando numa motocicleta, mas como o senhor é um policial, viu um cidadão sendo assaltado e aí foi o que aconteceu, comandante? Eu vim da casa do meu filho, aí da casa do meu filho em direção à minha residência, chegando num local lá próximo do depósito de construção, eu presenciei esses dois elementos, numa fã preta com rodão branco, eles pararam e abordaram um cidadão que vinha a beira no muro, um cidadão com cabelo cacheado, aí eu só fiz o retorno e voltei e perguntei o que tinha acontecido, rapaz, rapaz, me tomaram o meu celular e eu saí na perseguição deles. Quando chegou em frente aos apartamentos da Estrada Alegria, esse de garupa se virou e afetou dois para contra a minha pessoa, e eu continuo a perseguição, interceptei eles dois em frente à fábrica de asfalto, quando eles viram que eu ia alcançar eles, o garupa imediatamente botou a mão para cima na cabeça e deitou no chão com a arma de fogo. Imediatamente eu entrei em contato com o cabo sordo da tática, foi que me deram apoio, não demorou 10 minutos eles chegaram. Está aqui os policiais da Força Tática, está aqui o cabo Sousa, cabo Sousa, você deu apoio aqui a um companheiro de farda, paisano, mas é um policial, além de folga, viu o cidadão sendo assaltado e chegou no local, ele fez um acompanhamento, mas aí pediu o apoio da viatura para poder conseguir fazer a prisão do indivíduo. Foi capturado o indivíduo, foi isso? Foi capturado o indivíduo, ele declinou o nome do outro, formou até a Paletolândia, não conseguimos localizar o outro. Esses elementos, eles estão fazendo roubo aí, mais ou menos um mês aí na região do Vão Ver o Sol. Eles trabalham numa firma na zona leste, na zona leste, toda vez que eles saem, saem com a roupa da firma, dessa firma e fazendo roubo. Todo dia eles fazem roubo nessa região do Vão Ver o Sol. Conseguiu o sargento fazer o acompanhamento desses dois elementos e nós conseguimos detê-lo, um com a arma de fogo. Esse aqui aparece da foto, esse da foto. Como é o nome dele? Você é conhecido de vocês? Não, não é conhecida ali não. Eles atiraram contra o sargento, mas aí o sargento teve toda aquela cautela de chamar o apoio, que no caso a viatura são senhores. Ok, o sargento teve a cautela de chamar a gente e fizemos uma conversa, aí fizemos um acompanhamento e conseguimos pegar o elemento. O outro, infelizmente, o outro fugiu, que era o que estava com a moto. Força tática do 6º Batalhão, está aí o Sousa, sua equipe aqui, tirando de circulação mais uma arma de fogo. O sargento aqui, como se diz, apaisando, viu o cidadão, foi atrás, mas assim é o trabalho da polícia. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.